E aí, fazer o que agora? Posso tomar o seu lado carregar? Tô, tô tomando ali, ó. É bom que carrega, quando carrega já, a gente já dá uma aproveitada e já vai na... Já... Vamos dar uma... Já na ducha, já ou não? Sim, vamos. Já vou ter a toalha, mas já tá tudo nesse que tá na vinhada. Pronto, posso ir? Pode? A baseada, tá vendo, né, ó. Primeira viagem, como é que... Já volto aí a baseada, calma aí. Professor, a primeira viagem, a outra já tá com a experiência lá, hein? É? É. Não, é interessante, só. Não. Não, não. Foi só o mesmo, não sei qual. A cura dela foi pro... Não vai ficar assim. Não vai ver nada, não. Ficou muito informado, porque... É só eu e eu. É aí, ó. E aí, ó... É, ó... E aí, ó... E aí, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.